A chuva também causou prejuízo e assustou os moradores de São Geral da Piedade devido à forte chuva que atingiu a cidade na noite dessa quarta-feira, conhecida como ontem, né? As ruas ficaram alagadas e dezenas de casas foram invadidas pela água. Olha pra você ver, é pra todo lado. Minas Gerais tá toda assim, gente. Minas Gerais tá derretendo. É, os moradores de Defesa Civil agora terão que contabilizar os estragos na cidade, né? É muito triste. E o que eu falei há pouco aqui, pra turma do Vale do Aço, vale pra São Geral da Piedade também. Vale pra nossa região toda aqui, né? Onde a gente tá entrando com o sinal do balanço geral. Preste atenção a isso, gente. Por mais que você possa imaginar, o apresentador tá falando nisso porque ele tá lá com os pés a seco, dentro do estúdio, com o ar-condicionado ligado, com a roupinha dele toda passadinha, sem estar passando essa turbulência. Mas se você conhecer a minha história, você vai saber que eu lido com isso aí também, tá? É, já tem bastante tempo. Então a gente fica muito triste. Vale o alerta. Não paga pra ver, não, gente. Porque a água vem de uma hora pra outra, né? Enche, mas enche de forma muito repentina. É, não vamos dar, como diz o outro, não vamos dar sopa pro azar, né? Não vamos, não. Vamos salvar, pelo menos, as nossas vidas, né? Depois a gente vê o que acontece com as questões materiais, né? Que já é difícil também, né?